Para aqueles que aguardam a chamada escolar municipal para o ingresso de novos alunos do ano letivo de 2020, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa à população que as inscrições irão começar a partir do dia 18 de novembro e se estenderá até o dia 22, para crianças do pré-escolar e ensino fundamental. A chamada foi dividida em duas fases, onde a primeira é o chamamento geral para que os que estudam e os que vão entrar para a rede de ensino. A chamada escolar é para ingresso de novos alunos na rede municipal. Ela vai ser uma inscrição online de 18 a 22 de novembro. Então, os pais dos alunos responsáveis pelas crianças, eles têm que fazer essa inscrição. A gente está realmente conhecendo essa demanda de alunos que estão fora da nossa rede. Porque os alunos que estão matriculados na nossa rede, eles vão renovar a sua matrícula. Então, nós queremos conhecer esses novos alunos que não são a nossa rede, de outras redes, para a gente se preparar para estar colocando aí a sala de aula, os professores, para que nenhum aluno fique fora da sala de aula. O objetivo da chamada é recenciar estudantes que desejam ingressar no ensino público, ofertando novas vagas, bem como assegurar o acesso dos estudantes às escolas da rede que oferecem as etapas da educação infantil, que compreende as creches 2 e 3, pré 1 e pré 2 e ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e a sua permanência no processo de escolarização. Para os pais ou responsáveis que não conseguirem fazer a inscrição, haverá a segunda chamada, que é para o preenchimento de remanescentes. Vamos ter uma segunda chamada, então a gente faz a chamada dia 18 a 22 de novembro, depois sai o resultado dia 8, de 9 a 13 de dezembro nós vamos fazer a rematrícula e logo em seguida nós vamos fazer uma segunda chamada, para a gente realmente não ficar ninguém, nenhum aluno fora da sala de aula. A chamada é destinada exclusivamente à população em idade escolar da área urbana do município de Porto Velho. Também aos alunos que não estão matriculados na rede municipal de ensino, bem como alunos de outras redes de ensino. As inscrições ocorrerão por meio de cadastro disponibilizado exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará 61 escolas polo de atendimento para atender aos que não possuem acesso à internet.